Nesse vídeo, nós vamos continuar a estudar o fenômeno da reflexão e da refração, e em particular a gente vai discutir sobre a matriz de transmissão e de reflexão, que vai ser bem importante para o que a gente vai fazer adiante. Então, no vídeo passado, a gente começou a estudar a reflexão e refração, e a gente considerou ali no espaço de Fourier. Então, é equivalente a você pensar que tem um modo de Fourier só presente, então você tem aqui uma onda incidente caracterizada por esse vetor K, de propagação da onda, e vai dar origem aqui a uma onda refletida, com esse K refletido, e a uma onda refratada, que tem esse K daqui. E a gente viu que, se a gente considera aqui esses meios como lineares, apenas considerações de simetria nos permitem reobter as leis da ótica geométrica. Então, a gente viu que a simetria por translação no plano faz com que o K paralelo tenha que ser conservado, então todas as ondas presentes têm o mesmo K paralelo, e isso permite a gente concluir aí, junto com o fato, desculpa, que tem simetria por translação temporal, que permite concluir que a frequência é a mesma, a gente demonstra essas três leis lá que a gente conhece desde a ótica geométrica, ou seja, os raios refletidos e refratados, eles estão no chamado plano de incidência, que é o plano definido pelo vetor de onda incidência, que é esse Kin, e a normal ao plano, que é essa reta tracejada, e os ângulos de reflexão é igual ao ângulo de incidência, enquanto que o de refração satisfaz uma lei desse tipo, onde V1 e V2 são as velocidades da onda nos meios. Lembra que a gente está em Fourier, então essas velocidades, a rigua, elas são funções da frequência, e frequências diferentes refratam diferente. A gente estudou já um pouquinho da dispersão em outras aulas. E nota que para tudo isso, a gente não precisou usar as equações de Maxwell. Na verdade, essas relações que a gente obteve, elas valem para qualquer onda se a gente estiver no limite geométrico, ou seja, no limite em que o λ da onda é pequeno comparado com as escalas de comprimento características do problema. Então, ela vale para qualquer onda, tipo, para a onda sonora, se você estiver no limite aqui da acústica geométrica, vai valer exatamente essas leis. Enfim, aqui é onda de água também. A questão é que, por exemplo, o plano de sonora é mais difícil você estar nesse regime porque o λ dela é maior que o λ da luz. Por isso que a gente muitas vezes está acostumado a pensar nessas equações já dentro do contexto da ótica geométrica. Mas elas, na verdade, só dependem ali das simetrias do problema e da nossa suposição, que é bem boa na maioria dos casos, de tratar os meios como lineares. Agora, é fundamental a gente usar as equações de Maxwell se a gente quiser ir além de simplesmente saber qual é a direção que esse raio refletido vai propagar, qual é a direção que vai refratar. Já é uma informação sensacional. No âmbito da ótica geométrica, que a gente só quer saber ali os raios, a gente está feliz da vida com essa informação. Mas, olha as perguntas que a gente vai conseguir responder se a gente usar as equações de Maxwell. A gente vai poder saber qual é a fração de intensidade que é transmitida e qual é refletida. A gente vai poder estudar fenômenos de polarização aqui. E a gente vai ver que tem fenômenos muito ricos aí, envolvidos na possibilidade de você polarizar a onda por reflexão ou transmissão. Tem discussões bem bonitas. E, na verdade, então, para a gente responder essas perguntas, a gente agora tem que abordar esse problema aqui através das equações de Maxwell. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Na verdade, tem tanto detalhe que o vídeo vai ficar dividido em duas partes. Quer dizer, essa parte aqui é mais focada na parte técnica mesmo, de obter a resposta. E vai ter um outro vídeo só para a gente interpretar fisicamente o que está acontecendo, porque é muito, muito profundo. Tem muita física nesse problema. E aí, como a gente viu, o mais fácil é tratar esse problema como um problema de contorno. Então, qual é a ideia? A gente já determinou que no meio 1, a nossa onda completa vai ser a onda incidente e é refletida. Enquanto no meio 2, a gente tem aqui a onda transmitida. E a gente vai querer saber como é que a gente casa essas ondas. É aí que entra o problema de contorno. Então, eu tenho que impor condições em Z igual a zero. E a gente vai trabalhar com as equações de Maxwell nos meios contínuos, como a gente discutiu na aula passada. E vai fazer a escolha aí que todas as cargas são cargas ligadas, de maneira que não tem carga livre. Então, por exemplo, isso faz com que a componente Z do D seja contínua, né? E assim para as outras também. A componente do E paralelo é contínua, essa já seria sempre, né? A componente do normal do B é contínua, também já seria sempre. Mas, como a gente está supondo que não tem corrente livre, o H paralelo também é contínuo. Então, essas equações permitem a gente resolver completamente o problema. Lembrando aqui a questão da anotação, a rigor, todas as equações têm que estar escritas aqui como a do B. Ou seja, a condição de contorno vale para todos XY e T, tá certo? Ela tem que valer para todos XY e T. E aí, o que essa anotação zero mais e zero menos explica é para um dado XYZ fixo, a componente Z do D, por exemplo, ela tem que ser a mesma vindo por cima, ou seja, fazendo Z igual a zero no campo no meio 1, ou vindo por baixo, que é fazer Z igual a zero no meio 2. Mas isso para um dado XY e para um dado tempo, que você pode escolher todo mundo como zero, tudo bem. Mas aí a gente vai usar essa anotação simplificada para não sobrecarregar, tá? E aí o ponto todo é o seguinte, para a gente avançar a partir daqui, a gente tem que conseguir modelar as relações constitutivas. A gente tem que fazer hipóteses sobre os meios. Algumas a gente já tinha feito. A gente já tinha suposto que os meios são lineares. Isso é absolutamente essencial para tudo que a gente está fazendo. Essa já estava presente, até para a gente escrever lá as leis cinemáticas da reflexão e da refração. A gente vai supor também que os meios são semi-infinitos. Depois, enfim, vou voltar nesse ponto. Mas aqui a gente está considerando que tem dois meios 1 e 2. Então, essa interface é um plano infinito, que a gente já tinha suposto anteriormente, para chegar nas leis de ótica geométrica. Mas a gente vai supor também que eles são infinitos na direção Z, ou seja, são semi-infinitos. Isso não precisa supor, na verdade, mas esse é o problema mais simples. É a peça de Lego que a gente usa para construir depois todos os outros problemas. A gente vai supor que o meio é isotrópico. Então, isso aqui se manifesta no fato de que essa permissividade aqui é um escalar, essencialmente, ou seja, o D é paralelo ao E, certo? Em todos os instantes de tempo, para todas as frequências. Aqui, essa equação daqui também supõe que a gente não tem dispersão espacial. Então, você vê que o D depende do E localmente, o D só depende do E naquele ponto. Isso significa que o Y não é função do vetor de onda, mas tem dispersão temporal. Então, o Y é função da frequência. Por isso que essa relação está em Fourier, só aqui que é de proporcionalidade. No tempo tem aquela convolução que a gente discutiu, tem uma resposta que não é instantânea. Então, para a gente em Fourier, essa é a relação daqui que a gente vai trabalhar. E essa relação também considera que a gente tem meios que não são magnetoelétricos. Ou seja, o D depende só do L, não depende do B. Então, a física é muito rica também quando você permite esses acoplamentos de respostas magnéticas e elétricas, mas a gente não vai entrar aqui. Tem muita coisa sendo feita até sobre isso. Depois a gente pode discutir isso melhor. E nessa primeira abordagem, a gente vai considerar também que os meios são não magnéticos. Então, o H é B sobre o Mi0, onde o Mi0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Depois a gente vai retirar essa hipótese. É só no início que a gente vai fazer. Agora, só para chamar a atenção nessa hipótese que a gente fez, o caso inisotrópico, a verdade é que tem uma física bem rica aí. Como você vê aqui na calcita, você vê a formação aqui de dupla imagem. Então, reticulado aqui, todo quadradinho, bonitinho. Quando você olha através da calcita, você vê que dobra a imagem. Porque tem anisotropia. Então, também tem uma física bem rica. E a gente poderia estudar fazendo aqui essa generalização. De dizer que o D e o E agora não apontam na mesma direção. Mas isso fica, enfim, como material extra. E depois eu posso passar referências que fazem isso. A gente aqui vai considerar só o caso isotrópico. Quando os meios não são semi-infinitos, no fundo é uma generalização direta dos nossos resultados. Então, você tem aqui meio 1, meio 2 e meio 3. Tem que ser infinito aqui. O plano infinito, a interface tem que ser um plano infinito, pelo que a gente viu. Mas tudo bem, porque esse plano infinito tem que ser na escala do λ da onda. Então, para a luz, para a onda eletromagnética no visível, essa condição é facilmente satisfeita, como a gente discutiu no vídeo anterior. Mas é que supor que o meio 2 é infinito, aí não precisa ser o caso. E, de fato, situações no qual o meio 2 é pequeno ali, muitas vezes tem uma física muito rica, como vocês até viram em cursos anteriores, como os anéis de Newton. Então, você tem aqui o vidro, o ar, e depois uma outra lâmina de vidro. Aqui os filmes finos, com essas cores bonitas. Então, aqui a gente tem justamente uma coisa bem interessante, que em cada interface, como esse plano é infinito, você tem aí as leis da ótica geométrica. Vale a lei da reflexão e refração, bonitinho. Porém, para você saber o campo completo, a propagação ao longo de Z, ela precisa de ótica ondulatória. Quer dizer, tem os dois mundos aí, é bem bonito. Aqui o problema da reflexão total frustrada também, que a gente mencionou no vídeo anterior, e vai voltar no próximo. Então, tem uma física bem rica esse caso de ter 3 meios. Mas, justamente, para a gente entender esse problema, é importante a gente entender profundamente quando só tem 2 meios, primeiro. Depois a gente vai para a situação mais geral. E comentando também que aqui a gente está fazendo essa aproximação que o meio não é magnético, porque nas frequências do visível, em geral, essa é uma aproximação muito boa, né? Usando luz visível, porque mesmo materiais magnéticos, como ferro magneto, quando você tem magnetização e tal, ainda assim, essa magnetização não consegue acompanhar a frequência do visível muito rápido para ela, em cursos aí de magnetismo. A gente entende isso mais fundamentalmente, porque isso acontece. Mas, de fato, na frequência do visível, a gente vai estar mais interessado aqui para essa discussão de reflexão e de refração. Essa é uma aproximação muito boa, por isso que a gente vai também fazer ela. Então, agora que a gente tem bem claro quais são as hipóteses físicas sobre os meios que a gente está trabalhando e tal, a gente agora tem tudo o que a gente precisa para obter os campos completos. Então, a primeira consideração aí que eu queria fazer é uma consideração sobre transversalidade. Então, quer dizer, se você pega a lei de Gauss na matéria, como o div de d é zero, você tem que o div de ε é zero. Como a gente está supondo que o meio é homogêneo, a gente pode tirar esse ε para fora da derivada e a gente conclui que se o ε for diferente de zero, aí o div de E é zero. Isso significa que o campo é transverso. Se o ε for zero, isso não acontece. A gente viu no vídeo anterior que tem uma física muito rica esse caso, mas que a gente vai estar supondo que o ε é diferente de zero para tudo o que a gente vai fazer. E aí, a gente realmente conclui aqui que o campo é transverso. E isso daqui que eu fiz para o meio 1 vale igual para o meio 2. Agora, tem que tomar um certo cuidado porque a rigor, o problema, ele não é homogêneo. Esse ε depende do r. Está aqui escondido nesse índice 1 e 2. Quer dizer, ele é ε para z positivo, mas ele é ε2 para z negativo. Então, na interface, tem que tomar um certo cuidado porque o div do d, a rigor, ele vai ter um termo que é bem o que a gente fez. Você mantém lá, enfim, a regra do produto na derivada. Só que tem um termo que no fundo é derivar a delta. E aí, tem que tomar cuidado porque sobra aí uma delta de z. Então, em z igual a zero, o div do ε não precisa ser zero. E, de fato, existem ondas que só existem na superfície, como aí os plasmas e outros fenômenos de superfície. Tem uma física muito bonita, a física de superfície. Aqui, a gente não está interessado nessas ondas que só vivem na superfície. A gente quer as ondas que vivem no R3 todo e aí a gente, enfim, vai poder considerar que essas ondas precisam ser transversas, realmente, fora ali da interface. Então, essa é uma consideração importante. Agora, dado que, então, a gente tem a transversalidade, a gente tem que os campos têm dois graus de liberdade. Então, para cada... A gente viu lá que o nosso problema a gente tem três Ks, onde incidente, refletido e refratado. Para cada uma delas, o campo elétrico vai ter que morar nesse plano perpendicular ao K, que é o plano justamente da polarização. Ou seja, tem justamente aí a base de polarização que tem dois graus de liberdade para expressar o campo elétrico. Então, a pergunta natural nesse ponto é qual é a base que a gente vai querer escolher, né? E aí, quer dizer, o ponto todo é que tem uma escolha que é natural nesse problema. É sugerido pelo próprio fenômeno que a gente está analisando. Como a gente viu, quer dizer, a onda incidente é refletida e é transmitida, os Ks, os vetores de onda, moram todos no mesmo plano que é o plano da incidência. Então, a gente tem um... O próprio problema já tem para a gente esse plano preferencial para o plano de incidência. E aí, eu posso definir uma base usando isso. Então, a gente define uma base que tem uma componente ETE que é perpendicular ao plano de incidência. Portanto, ela já é perpendicular ao K que precisa para a base de polarização. Depois, a gente vai deixar claro o nome porque é chamado assim, né? Então, esse ETE é perpendicular ao plano de incidência e, portanto, ele é paralelo à interface. O ETE está aqui perpendicular ao plano de incidência e a interface está perpendicular à tela de vocês, separando meio um do dois. Então, o ETE é paralelo à interface. E o ETM ele é um vetor que mora no plano de incidência ele é paralelo ao plano de incidência. Está certo? E perpendicular ao K aqui como tem que ser. Então, aqui a gente tem justamente uma base de polarização de dois vetores unitários que são perpendiculares ao K e perpendiculares entre si. E esse ETM ele é paralelo ao plano de incidência mas, por exemplo, aqui na figurinha ele estaria assim, né? Então, ele é... Ele tem uma componente paralela à interface que está aqui, né? E uma componente perpendicular à interface. está certo? Então, você poderia falar ah, o plano da interface também é um plano especial do problema. Mas aí, usando uma base no plano da interface a gente não consegue uma base que seja os dois perpendiculares ao K incidente, que é justamente o que precisa ir para a base de polarização, né? Então, por isso o plano que a gente escolhe é justamente o plano de incidência, tá? Então, em termos dessa base, né? como é transverso ele só vai ter componentes ao longo dos unitários de polarização ele não tem nenhuma componente em K chapéu. Então, o campo mais geral que eu vou escrever agora é dessa maneira daqui. E o campo magnético também é transverso, tá? De modo que vale para ele também ele também pode ser escrito em termos da mesma base. O cuidado que tem que tomar que é um cuidado bem importante é que como toda base de polarização essa escolha depende de K. Então, nota que quando eu tenho aqui o K incidente nessa direção daqui, né? a base para ele vai ser um ETE e o ETN está aqui perpendicular a ele. Quando eu pego a onda refletida o ETE é o mesmo porque ele é perpendicular ao plano de incidência então ele tem uma direção só possível para ele. Mas o ETN não o ETN ele agora na onda refletida como K é outro ele vai estar em outra direção tá certo? E aí a gente aqui está fazendo a escolha de definir a base de tal maneira que tanto para incidente para refletido e para transmitido o ETN produto vetorial com ETE é a K chapéu por isso que tem essas orientações aqui, essa escolha que a gente está fazendo então para o ETN eu não vou botar super escrito nenhum mas para o ETN a gente tem que especificar se é o ETN da onda incidente da onda refletida é importante fazer essa diferenciação. Aqui uma visão 3D então do que está acontecendo quer dizer está aqui o K incidente aqui o K refletido então eles estão nesse plano definido pelo K incidente pela normal que é o plano de incidência o ETN está nesse plano e aqui o ETE ele está perpendicular ao plano de incidência para onde é refletido o ETE é o mesmo mas o ETN é outro perpendicular agora ao K refletido então é a visão 3D então aqui está o plano justamente ali separando o B1 do 2 a interface que nos desenhos anteriores estava perpendicular ao plano da tela de vocês. E agora quer dizer nota que cada modo de Fourier como a gente mostrou satisfaz uma relação desse tipo pequeno então se eu pego aqui por exemplo para uma onda incidente que esteja puramente TE o campo magnético ele vai estar portanto na direção ETM esse você faz o produto vetorial com a escolha que a gente falou anteriormente da base ETM você vai ver que o B está em menos ETM e aqui se o ET estiver puramente em TM o B vai estar puramente em TE por essa relação daqui então aqui estou escrevendo no meio 1 por isso que aparece o N1 senão teria que aparecer o N2 então observa o seguinte quer dizer quando o ET está puramente na direção TE lembrando que a direção TE é perpendicular ao plano de incidência então a gente tem um campo elétrico que é transverso então o campo elétrico está na direção TE o campo elétrico é transverso ao plano de incidência por isso que isso aqui chama TE de transverso elétrico quando o campo elétrico está paralelo ao plano de incidência ou seja está na direção do ETM então o campo magnético é transverso ao plano de incidência então quando o ET está na direção TM o campo magnético transverso tem essa componente TM transverso magnético então essa é a nomenclatura nota como a nomenclatura que faz referência então à direção que o ET ocupa se o ET está perpendicular ao plano de incidência ele está na direção TE se o ET está no plano de incidência ele está na direção TM está certo é só a razão do nome tem várias escolhas de nome na literatura mas essa escolha é conveniente às vezes o pessoal escolhe escrever uma base assim de perpendicular por exemplo e paralelo ao plano de incidência essa anotação eu não gosto porque aqui é paralelo ao plano de incidência mas não é paralelo à interface e as condições contornas a gente vai precisar das condições dos campos paralelos e perpendiculares à interface então para não misturar a anotação sempre que aparecer esse símbolo é perpendicular à interface esse símbolo é paralelo à interface e aí a polarização a gente vai usar TE e TM para deixar aqui um TE e TM é uma base que é paralela e perpendicular não à interface mas ao plano de incidência então isso demora um pouco para acostumar porque a anotação fica sobrecarregada mas é para deixar bem claro o que está acontecendo tem muitas coisas aqui então para não ficar confuso a gente tenta usar aqui uma base que deixe claro o que está acontecendo vamos começar então agora a ver por que essa base é tão conveniente então a primeira nota é que fisicamente a gente escolheu uma base que já era sugerida pelo problema porque existe esse plano que é um plano especial um plano de incidência um plano justamente onde vai morar todos os cargos do problema e quando a gente ouve a física ela retribui diminuindo a carga técnica que a gente vai ter a gente vai poder apreciar isso melhor agora ou seja imagina que a gente jogue uma onda que esteja puramente aqui na direção TM então o campo elétrico ele está paralelo ao plano de incidência e o campo magnético está perpendicular ao plano de incidência certo e aí eu quero saber qual é o campo que vai resultar quando ele reflete aqui na superfície quando transmite pela superfície em princípio esse campo que reflete como a gente viu ele tem uma componente TE e uma componente TM ou seja significa fisicamente que eu jogo o campo pela interação ali com a placa o campo refletido em princípio poderia gerar quer dizer ele não precisa estar na mesma direção do campo incidente inclusive ele nem poderá estar na mesma direção do campo incidente porque ele agora tem que ser perpendicular a esse novo K então quer dizer ele vai ter que girar e ele poderia ir em princípio para qualquer direção porém esse campo daqui tem uma simetria ele tem uma simetria por reflexão no plano de incidência nota se eu reflito no plano de incidência os meus meios não mudam e o campo elétrico como ele é um vetor polar um vetor polar no plano que eu reflito ele fica igualzinho assim como o pseudo vetor perpendicular ao plano o pseudo vetor quando eu reflito ele continua se ele está perpendicular ao plano ele fica igualzinho porque ele tem a regra de transformação contrária ao vetor polar então a gente vê que em todos os instantes de tempo essa é uma operação de sinetria do problema agora contraste com a outra polarização imagina que o E estivesse perpendicular ao plano de incidência e o B estivesse no plano de incidência aí ia acontecer exatamente o oposto quando eu reflito no plano o E é para calcital e o B é para calcinal ora então como a nossa onda incidente tem essa simetria a onda refletida e transmitida vão ter que preservar essa simetria isso significa fisicamente que eles vão ter que estar também nas mesmas polarizações que eles estavam antes então isso significa em particular que o campo elétrico refletido e transmitido eles vão ter a mesma polarização do campo elétrico incidente e o campo magnético a mesma coisa certo? é isso que está ilustrado nessa figura daqui então a gente vê que o campo elétrico incidente e o campo elétrico refletido ambos estão na direção Tm embora a direção Tm seja diferente o E incidente não é paralelo ao E refletido mas ambos são paralelos ao seu vitário Tm por simetria precisa ser assim o campo transverso mesma coisa então essa aqui é aqui que se manifesta de maneira mais dramática e profunda a questão justamente de ter escolhido uma base de polarização esperta se eu jogo só o elemento da base por exemplo só o Tm a minha onda refletida vai ser puramente Tm e minha onda transmitida vai ser puramente Tm ou seja você não mistura a polarização embora o campo elétrico gire você não mistura as polarizações essa aqui é a informação importante e no outro caso e se minha onda agora tiver puramente Te o campo elétrico e aí o campo magnético Tm agora o plano de incidência não é um plano de simetria do problema porém se eu refletir no plano e fizer uma translação temporal por π sobre ômega aí é uma simetria porque olha só se o campo elétrico começa nessa direção e eu reflito no plano ele inverte a direção só que como é um campo monocromático se eu esperar π sobre ômega ele volta até pra cima e é um comentário análogo pro magnético quando eu reflito nesse plano de incidência o campo magnético em princípio ele tava aqui ele agora vem pra cá só que aí se eu espero meio período ele volta pra onde ele tava e aí a onda Tm ela não tem essa simetria porque a onda Tm desculpa é uma outra opção de polarização se o meu E como no exemplo anterior ele tá no plano de incidência quando eu reflito no plano ele fica igual aí se você espera meio período ele vai pro outro lado então você vê que apenas por simetria a gente chega à mesma conclusão anterior essa se eu mando uma onda que tem apenas a polarização Tm a onda refletida e transmitida vão ter também a polarização Tm no caso do E eu posso até escrever uma maneira mais simplificada que a refletida e transmitida vão estar paralela ao incidente porque como a gente viu o E Tm é sempre o mesmo pra todo mundo o B não é ele não fica paralelo entre si da refletida e da incidente porque muda a direção do ETm mas ele também vai ter só a componente Tm como ele tinha inicialmente então essa base de polarização é uma base realmente muito conveniente para o que a gente está fazendo a gente vê que nesse programa a gente também fica só com duas incógnitas ou seja se eu tenho aqui um campo elétrico incidente dessa forma tem uma certa amplitude conhecida por hipótese eu joguei minha onda incidente é uma onda conhecida minha onda refletiva ela vai ter que ter apenas uma amplitude diferente mas ela vai ter que estar na direção Tm essa amplitude eu vou escrever então como Rtm vezes um Ete incidente esse R aqui realmente é a razão a fração da onda incidente que ele está pegando e para a onda transmitida também então na verdade você tem só essas incógnitas Rt e Tte porque uma vez descoberto o E o B fica também e a gente consegue obter como a gente viu anteriormente e aí nota que uma vez que eu resolvo esses dois problemas a gente pode agora ter um resultado geral por linearidade ou seja se o meu campo incidente é a soma de uma componente Tm e uma componente Te eu sei que essa componente vem aqui então agora a gente está escrevendo em termos desses coeficientes eu estou escrevendo como sendo uma proporção do incidente que é o mais conveniente de expressar tá certo? então essa componente Tm ela ficou puramente Tm depois de refletir agora e a Te é a mesma coisa então a Te vai ter aqui vai aparecer esse Rt tá certo? nota que quando eu superponho em geral a gente vai ver que esses coeficientes são diferentes eu vou discutir isso depois com bastante detalhe então isso em princípio pode mudar a proporção de cada polarização tá? a gente tem consequências bem importantes pra física a gente vai voltar nisso depois com o campo então uma maneira de escrever essas duas equações é usando a notação matricial então quer dizer o E você escreve aqui com uma latriz coluna que é a primeira linha aqui é a componente Tm a segunda linha é a componente Te e aí você vê que o campo refletido ele pode ser encontrado a partir do incidente como uma multiplicação matricial em que esse R daqui é justamente aí a matriz de reflexão que a gente chama então nota que ela é diagonal ela ser diagonal é justamente o que a gente falou de não misturar as polarizações ou seja por exemplo imagina que a onda esteja puramente Tm então você bate essa matriz aqui num cara que tá puramente nessa direção um zero por exemplo então essa linha aqui vai bater vai dar o RTm pra dizer esse cara e por causa desse zero não vai ter outro elemento zero quando multiplica por um fica zero então você vê que o cara quando você bate o R dessa matriz ele vai continuar sendo uma coisa que tem um elemento aqui um RTm e vai ser zero aqui então o fato de não misturar é justamente esse zero aqui né e da mesma maneira se você joga a onda puramente Te esse zero garante que não misture então realmente ou seja em termos matemático a ideia justamente é o seguinte quer dizer aqui eu tenho uma escolha de base específica mas essa equação daqui né ela é independente ela é válida independente aí da base que eu tiver a escolha da base Tm é uma escolha que diagonaliza o tensor de reflexão essa aqui é a ideia claro que você não é obrigado a trabalhar nessa base você pode escolher qualquer Y1 e Y2 que você quiser escolher e aí se você escolhe uma base assim por exemplo você pode obter agora nessa nova base qual é a representação desse E nessa nova base então estou indexando essa base chamando de alfa que é o ângulo que você tem que rodar a partir do T e Tm para chegar nela você aplica uma matriz de rotação como vocês veem aos brilhantes e aí vai ter um novo E nessa nova base você multiplica pela base antiga e você agora tem o E1 e o E2 o problema é que quando você roda a matriz de rotação lembra que para rodar a matriz precisa de dois operadores de rotação o cara que era diagonal agora não é mais diagonal então a complicação dá nada mesmo que o E esteja puramente é Y1 quando você aplica a matriz de rotação agora ele vai ter um componente Y1 e Y2 então é muito realmente assim é muito muito importante na física isso você analisar um problema com muita calma antes de começar a trabalhar com ele ou seja ver quais são as siletrias que ele te informa isso tudo permite que você possa por exemplo escolher uma base ali que vai facilitar muito a sua vida demais então o problema já é longo ele é complicado e nessa base ele vai ser longo vai ser complicado é muito menos do que qualquer outra escolha que a gente pudesse fazer e tudo que a gente falou para a reflexão se aplica da mesma forma para a transmissão tá certo na nossa base natural o tensor agora enfim a gente tem tudo que a gente precisava para resolver o nosso problema e a gente agora consegue identificar exatamente quais são as nossas incógnitas agora que a gente escolheu uma base apropriada a gente vê o seguinte que a gente só tem quatro incógnitas porque se a minha onda incidente é dessa maneira daqui então a minha onda é transmitida é refletida a componente Tm vai ser puramente Tm é refletida e a Te vai ser puramente Te então não tem termo cruzado então a gente fica só com duas incógnitas aqui que é o RTm e o RTm que estão em azul e o já o a componente transmitida a parte transmitida tem mais duas incógnitas a gente fica com quatro incógnitas porque a gente escolheu bem a nossa base de polarização e aí a gente pode determinar essas incógnitas usando as equações de Maxwell em particular as condições de contorno que decorrem das equações de Maxwell e aí uma vez que a gente tem um campo elétrico o campo magnético pode ser obtido através dessas equações aqui então nota que a onda incidente vai ser cada onda incidente vezes um incidente com N1 porque a onda incidente mora no meio 1 a refletida também é N1 mas agora com cada refletido vai transmitido você bota o cara é transmitido e o N2 tá certo e esse D a gente sabe a relação com E então esse Y1 e Y2 são propriedades do meio que a gente supõe conhecidas a gente quer determinar a reflexão e refração em função delas a partir delas tá certo e o campo magnético e aí é isso a gente vai fazer o que eu ia falar e no fundo quer dizer cada quatro coeficientes aqueles quatro incógnitas na verdade são dois grupos separados porque lembra que a onda incidente ela é um input uma condição inicial do problema então quer dizer no princípio posso ter uma onda que é puramente TE isso é um problema e aí a gente tem que determinar esses dois coeficientes aqui e aí depois o outro problema separado eu agora mando uma condição inicial que é um ETM eu tenho outras duas incógnitas então cada um se desacorpe em dois problemas distintos realmente e aí a gente no fundo então tem que determinar essas duas incógnitas e depois a gente tem que resolver um outro problema e determinar as outras duas incógnitas e eles estão todos aqui contidos nessas equações que é o que a gente precisa para obter a resposta a esse problema daqui então do ponto de vista matemático nesse momento você pode falar assim ué seis equações para duas incógnitas fica parecendo muito cacique para pouco índio de fato quer dizer se você sortear matematicamente um monte de equação para pouco vínculo você vai ver que é um sistema impossível de resolver não tem nem solução nenhuma o lance é que na verdade a gente para chegar aqui já usou muita física e aí quer dizer quando você usa muita física você faz o seguinte que você fique na verdade com poucas incógnitas e muita redundância essas equações elas são muito redundantes e é isso que a gente vai ver depois ao longo do vídeo então na prática a quantidade de informação efetiva que tem aqui dentro agora para a gente é pouco porque a gente mesmo sem resolver essas equações já extraiu muita coisa que estava aí dentro então essa primeira equação por exemplo coitada ela já vai embora ela não diz nada para a gente porque se o campo elétrico ele é TE lembra aqui da imagem que a gente tinha o TE é paralelo ao plano de incidência então ela não tem nenhuma componente normal ao plano portanto o D também não tem nenhuma componente normal ao plano de incidência então o DZ é 0 depois é 0 então essa equação é 0 igual a 0 agora é uma das redundâncias aqui ou seja a gente ter usado justamente assim se a gente tivesse por exemplo não tivesse levado em conta que a refletida está em TE se a gente não soubesse por exemplo por simetria que as componentes não misturam se eu tivesse posto aqui no E uma componente TM aí aqui essa equação está me dizendo algo sobre essa componente TM mas como eu já sei que ela não está presente essa equação agora para mim ela fala assim ok, eu já estou feliz com o que você fez beleza, eu não tenho mais nada a acrescentar então vamos agora analisar uma segunda condição de contorno que agora vai dar mais uma informação nova para a gente que é a componente paralela do E ser contínuo então aqui tem uma coisa importante que é o seguinte nota que essas condições de contorno elas são escritas no espaço direto isso aqui é em RT ou seja então justamente eu aplico aqui a condição de contorno em um ponto justamente quer dizer o Z um pouquinho positivo ou seja um pouquinho no meio 1 ou o Z um pouquinho negativo então aqui a gente está não é Fourier por isso que aqui não tem Tio os outros tem até agora a gente vai sempre escrevendo o modo de Fourier para a gente aplicar a condição de contorno a gente tem que escrever a onda tá certo só que nota que quando eu escrevo a onda em princípio tem também aqui o KX X só que como a gente viu o K paralelo ele é igual para todo mundo o homem é igual para todo mundo então quando você aplica a condição de contorno isso daqui faz com que corte toda a dependência em XY e no tempo então o que sobra é essa equação daqui e aí é extremamente conveniente realmente a gente ter posto na interface em Z igual a zero porque aí essa exponencial fica 1 essa exponencial fica 1 e aí basicamente o que eu fico é com uma condição direta das componentes de Fourier tá certo se eu tivesse posto Z igual a L por exemplo não ia ser verdade isso porque o que ia acontecer é que aqui agora ia sobrar um L elevado a IKL só que esse K é o K da onda incidente que é diferente do K da onda refletida que é diferente do K da onda transmitida então não ia cortar esses caras tá certo você ia carregar esse elevado IKL para sempre e quer dizer no final das contas claro que a física é o campo que a gente vai ter que chegar vai ter que ser o mesmo mas seria uma conta já um pouco mais chata então aqui é muito conveniente botar em Z igual a zero porque a gente vai na prática ter umas condições de contorno basicamente para as componentes de Fourier sem eu ter que me preocupar com esse fator exponencial daqui tá certo e nota outra coisa importante os campos elétricos já são paralelos à interface nesse exemplo que a gente está falando porque a gente está jogando uma onda TE como a gente viu no mistura polarização então a refletida é TE transmitida é TE então o TE é paralelo ao plano da interface então aqui destacando a importância da anotação esse paralelo aqui na condição de contorno é paralelo à interface porque a condição de contorno é o que? é você casar o campo em dois pontos de lados diferentes da interface a interface é que é a descontinuidade então esse paralelo se refere a isso por isso que a gente usou aqui essa anotação para a polarização justamente a base de polarização do TE transverso a quem? transverso ao plano de incidência aqui é o outro plano esse plano que está aqui tá certo? então quer dizer a interface é esse que está em cinza com o N escrito nele então quer dizer é importante ter bem claro a anotação agora que a gente tem isso uma vez que o campo elétrico está todo nessa direção basicamente a componente paralela da onda de incidente é só o ETE então isso facilita bastante essa primeira condição aqui de contorno ela vai justamente para mim ser basicamente o seguinte que 1 mais RTE é o TTE eu cortei esse ETE aqui que aparecia para todo mundo eu cancelo esse cara tá certo? então realmente já tem uma equação para as minhas duas incógnitas agora falta uma equação só e aí vamos pegar agora essa equação depois eu vou voltar na que eu pulei vamos pegar essa equação agora pegar a parte paralela do B então agora tem que tomar mais cuidado que o B ele não é paralelo à interface então ele vai ter uma componente paralela e uma componente pervergulada vou ter que projetar o B antes de fazer a análise então quer dizer você pode ver basicamente da seguinte maneira que esse B quando eu projeto aqui paralelo a interface chamando essa direção de direção X basta você fazer o seguinte o TETA de incidência ele é justamente aqui o ângulo entre o K de incidência é normal por definição de TETA de incidência tá certo? e aí se a gente prolonga aqui fecha o triângulo BK e essa direção aqui perpendicular ao plano de incidência o eixo X é perpendicular a normal ao plano que é justamente aqui a gente está pegando a componente paralela do B que é uma componente perpendicular a normal então trabalhando esse triângulo aqui você vê que esse ângulo aqui é TETA I para vocês pausarem o vídeo de verificar então a componente paralela do B é basicamente multiplicar pelo cosseno do TETA de incidência aqui fica bem claro a geometria tá certo? e aqui em particular tem essa direção que eu chamei de X chapião o importante é uma direção paralela ao plano da interface agora que a gente ganhou a intuição geométrica tem um jeito um pouco mais elegante de fazer mais direto que é o seguinte para levar em conta essa condição de contorno eu posso de maneira equivalente levar em conta essa condição de contorno se satisfaz essa condição de contorno então satisfaz essa daqui e vice-versa por quê? porque quando eu multiplico Z chapéu é unitário perpendicular ao plano da interface então quando eu faço produtivo vetorial com B então isso aqui a parte do B que é perpendicular à interface é zero porque é paralelo a Z chapéu e é isso aqui de fato que esse Z chapéu vetor B pega apenas a componente paralela do B ele não é exatamente a componente paralela do B porque ele dá uma girada de 90 graus na componente paralela do B mas não importa o que importa é que é contínuo então quer dizer aqui você tem duas equações aqui você tem as mesmas duas equações basicamente e esse jeito é conveniente pelo seguinte quer dizer faz o produto vetorial de Z por B o B como está nas expressões aqui à esquerda ele envolve o produto vetorial de K por E então aqui são vários K diferentes vamos pegar só K qualquer só para fazer aqui a análise esse do produto vetorial a gente pode abrir a gente pode verificar que ele fica desse lado que está aqui à direita porque o E nesse exemplo daqui o E já é puramente paralelo à interface então o Z escalar E é zero então sobra apenas esse termo daqui e aí é bem interessante porque quem é Z escalar K agora vamos fazer cada um separadamente imagina que a gente pega aqui a onda incidente o K incidente está aqui o Z escalar K vai envolver o produto escalar do Z chapéu por esse unitário na direção do K incidente e isso vai ser basicamente o cosseno teta só que tem um menos também porque olha só na verdade o K ele está aqui antiparalelo ao Z chapéu quer dizer a componente perpendicular do K está para baixo e o Z chapéu está para cima então tem um menos e aí pegando os outros elementos aqui que compõem o B o N1 o C a gente fica com essa equação do lado direito aqui para a onda refletida vai ser parecido só que agora o Z escalar K R vai ser apenas o cosseno mais o cosseno porque o K R a componente Z dele está saindo aqui e o K incidente é que nem o K transmitido vai ser que nem um incidente vai ser o produto escalar vai ser negativo porém agora vai ser com o teta transmitido e não com o teta incidente e aí a gente fica com essa terceira expressão aqui e aí quer dizer o que acontece é o seguinte substituindo essas considerações nessa forma que ele escreveu a condição de contorno a gente fica com essa equação daqui então lá tem uma coisa importante quer dizer o E incidente está aqui aí no E refletido que deveria colocar aqui a gente escreveu já como sendo RTE é IN como está aqui escrito e isso é possível escrever dessa forma porque o E tem a polarização TE ou seja o refletido vai estar paralelo ao incidente mesmo então aqui é um R vezes o vetor E IN estão na mesma direção aqui e isso só acontece para a polarização TE e aqui é uma observação para isso então agora a gente fica com essa equação e a grande vantagem de fazer essa análise mais algébrica aqui é que se quiser fazer aquela geométrica pode mas tem que tomar cuidado com o sinal para colocar aí o sinal direitinho em cada um deles para aparecer esse menos aqui que é super importante agora olha só a gente agora ainda não usou uma das equações a gente tem aqui uma equação duas equações e duas incógnitas então aqui a gente já pode resolver o RT e agora do ponto de vista matemática sobrou uma equação isso geralmente é ruim porque a gente fala assim caraca será que agora eu estou sobredeterminando o meu sistema o que isso significa será que de repente essa outra equação vai fazer que não tenha solução nenhuma bom a gente sabe física a gente sabe que se não tiver solução nenhuma a gente errou a conta porque a gente se olha no espelho a gente vê alguma coisa então tem onda refletida e tem onda transmitida e aí é bem aqui aquela consideração que a gente tinha feito anteriormente ou seja como a gente já botou muitas considerações aqui a gente espera realmente que algumas equações sejam redundantes e vamos ver de fato o que essa equação aqui estaria dizendo para a gente então para começar nota que o BZ ele vai ser o Z escalar B só que o B como a gente viu para cada parcelinha dele envolve um K vetoré então esse componente Z eu posso escrever como sendo Z escalar K vetoré que é a mesma coisa do que Z vetor K chapéu escalar E ora Z vetor K chapéu vai ser o que? aí de novo a geometriazinha pode ajudar a gente né que a gente vai calcular Z vetor K chapéu vamos pegar por exemplo para onde é incidente aí Z vetor K chapéu vai ser o módulo deles né que é 1 vezes o seno do ângulo entre eles que é o tetazinho aqui de incidência né e a gente pode verificar que essa direção está na direção menos ETE tá fazendo aí o produto vetorial então esse lado esquerdo aqui fica escrito dessa forma a gente pode verificar que é dessa forma para todas as três componentes sendo que para transmitido esse teta vai ser o teta transmitido e para as outras é o teta incidente né que o teta de reflexão é o teta incidente então essa equação daqui assume essa forma daqui olha olha é Colocando de uma outra maneira, é muito profundo essa última conta que a gente fez porque a gente não usou qual é a onda incidente em nenhum momento. A gente não usou que era a Terra, que era o exemplo que a gente estava considerando. É mais geral do que isso. O que a gente mostrou é, se a gente tem essa condição daqui satisfeita e a gente combina com as leis cinemáticas, a gente demonstra que essa equação, essa condição de contorno é automaticamente satisfeita. E para isso, quer dizer, a gente tem que usar também a equação de Faraday. Para a gente dizer que esse B é o K vetoré, como a gente tinha feito antes para cada uma das parcelas do B. E a lei de Faraday, no certo sentido, é justamente o que implica essa condição daqui. Então, realmente, no fundo, lei de Faraday e mais leis cinemáticas já dão conta que essa condição de contorno é satisfeita. Isso aqui é muito profundo e o resultado análogo vale para o outro par. Quer dizer, e tudo isso, mesmo que a gente tenha materiais magnéticos. Se ele fizer lá com o H agora, né? Então, nada que tenha material magnético não afeta esse primeiro par, porque são as equações homogêneas. Mas as equações que enxergam a matéria, se você tiver material magnético, você parte lá do H paralelo, faz uma consideração análoga e demonstra que, combinando com as leis cinemáticas, a condição para o D é automaticamente satisfeita. No nosso exemplo, ela já tinha sido automaticamente satisfeita, porque por causa do particular que a gente fez, nem tinha DZ. Então, zero é igual a zero, como a gente tinha visto. Mas para qualquer exemplo, é muito profundo esse paralelo. Então, no fundo, o que a gente está vendo é que todo o problema de contorno, se a gente usar as leis cinemáticas, toda a informação está nessas equações daqui. E aí o problema fica bem posto, porque aí a gente tem agora duas incógnitas e duas equações. Maravilha! Mas vamos recapitular aqui, então, o que aconteceu. A rigor que a gente tinha aqui, inicialmente, eram essas condições de contorno. Então, são seis equações para cada XY, ou seja, cada ponto da interface que separa os meios, e para cada instante de tempo. Então, na verdade, são infinitas as equações. Aí, para essas equações valerem em todo ponto da interface, em todo instante de tempo, que entrou justamente a questão do sinetrico, translação espacial e temporal, as condições seriam as mesmas em cada ponto, aí, ao invés de ficar com seis equações para cada XYT, a gente agora ficou, na verdade, com seis equações, basta resolver para um único ponto, e, além disso, a gente ganhou as leis cinemáticas. A gente viu que, justamente, o campo no meio 1, ele vai ser só o campo incidente, mas um modo esforriê, que é o campo refletido, porque o K paralelo tem que ser conservado. Daí vem a lei da reflexão. E, no caso transmitido, para o K paralelo ser conservado, a gente ficou com a lei de Snell. Então, a gente agora reduziu o nosso problema para seis equações, mas a gente ganhou, então, essa informação das leis cinemáticas. Essas seis equações, quando a gente usa, então, o Faro e o Ampé, a gente mostrou que, na verdade, são quatro equações. E é isso que a gente tem. A gente tem quatro equações para resolver. E, em princípio, se a gente não tivesse usado simetria nenhuma lá nas polarizações, não tivesse escolhido uma base com cuidado, o que a gente ia ter? A gente ia ter dois problemas para resolver. Primeiro, jogar uma componente do campo incidente, porque, justamente, pela polarização, você tem duas possibilidades de campo incidente para jogar. Joga uma. E, aí, em princípio, a gente poderia misturar as polarizações. Então, em princípio, a gente teria quatro incógnitas. Quatro incógnitas, quatro equações. Aí, resolve esse problema e depois joga a outra polarização de incidente. Tem mais um problema, mais quatro equações, mais quatro incógnitas. Isso deixa o problema completamente bem posto. Aqui, como a gente já usou simetria, nossa vida facilitou que a gente já perdeu essas aqui, está certo? Fica agora só com duas incógnitas. E, também, a gente fica só com duas equações. Porque, se a gente diz que o R é refletido e transmitido, ele também está TE, por exemplo, nesse exemplo que a gente está jogando a onda TE, Então, olha o que a simetria já adiantou para a gente. Agora, o E paralelo, que em princípio são duas equações, agora é uma equação só. De fato, a gente só tirou uma equação daqui. Por que a gente só tirou uma equação daqui? Porque, agora, como o E está na direção TE, então, ele tem só uma componente paralela ao plano, da interface. Esse aqui está o plano da interface. Tem duas maneiras de ser paralelo a ele. Está nessa direção e está perpendicular ao plano. Se a gente diz, justamente, que o refletido e o transmitido estão TE, só tem essa componente. E o B vai ter só a componente TM, vai ter só essa componente. Então, essas duas equações, de fato, é uma equação só que é o que está aqui. Então, com simetria, a gente, de fato, fica só com duas equações e duas incógnitas. Mas olha a quantidade de coisa profunda que tem por trás. Então, aqui, quer dizer, a gente supôs materiais não magnéticos, mas, quer dizer, materiais magnéticos, a generalização é imediata. A gente tem que lembrar que essa condição de contorno é para o H paralelo, na verdade. O H paralelo é o B sobre µ1, e o B paralelo sobre µ2. Então, aquela equação que a gente tinha obtido, simplesmente ganha o µ2 aqui do lado esquerdo e o µ1 do lado direito. E aí, se vocês revisitarem lá o cálculo que vocês fizeram, vocês vão chegar agora nessas equações aqui. E aí, lembra aqui que esse índice de refração é escrito em termos, como a gente viu nos vídeos anteriores, das permissividades e permeabilidade do meio dessa maneira daqui. Então, esses aqui são os coeficientes, chamados coeficientes de Frenel. E resolvem completamente o problema por causa da incidência T. Acabou que a gente vai ver outra incidência. Então, aqui dentro, a nota tem várias coisas. Então, o que é input aqui? Então, só para a gente analisar com calma. O que é input é o θ de incidência, você controla a onda de incidência que você manda. As propriedades do meio, que é o µ1 e o µ1, tá certo? Esse θt, ele também é parte da solução já. Ele não é o input, né? A gente viu que tem que satisfazer a lei de Snell, né? E aí, então, esse θt é expresso dessa maneira daqui. Então, enfim, parece uma conta complicada. Tem umas para usar esses coeficientes, mas a gente vai ver como que faz isso, como que interpreta essa física no próximo vídeo. Mas só para dizer que é muito profundo isso, porque a gente, então, com propriedades do meio, assim, você diz quem é o µ1 e o µ1, você tem agora qual é o coeficiente de reflexão e transmissão para todo o tempo. Então, isso é o que a gente chama das leis dinâmicas, né? Da reflexão. E aqui tem uma forma, né? Quer dizer, equivalente de escrever, se vocês quiserem substituir o n com essa expressão, vocês obtêm aí essas equações dessa forma daqui, formas equivalentes. E chamando a atenção para isso, né? Quer dizer, onde aparece µ1 aqui, é todo mundo função da frequência. Aqui a gente tem dispersão, por isso que a gente fez aqui justamente o cálculo modo a modo de Fourier, né? A gente está incidindo um modo de Fourier. A rigor, se você joga uma onda lá, um E de RT, decompõe em Fourier, para cada componente vale o que a gente fez, tá certo? E aqui, isso é bem importante, que é nessa dependência que está o fenômeno da dispersão, tá? Essas expressões contemplam perfeitamente aqui o fenômeno da dispersão temporal. A dispersão espacial a gente não colocou. A função de ômega não é a função do vetor K. E a gente também pode escrever o campo magnético em termos desses coeficientes. É só pegar essas expressões e calcular. E aí você vê o seguinte, então. O campo refletido, ele vai ser uma fração do campo incidente. Essa fração é o RTE, que nem acontece com o campo elétrico. Mas, para a parte transmitida, quando você faz o cálculo, você vê que o B transmitido também é uma fração do B incidente, mas não é mais o TTE. Tem essa razão N2 sobre N1. Então, quer dizer, por definição, a gente diz que o R e o T são as frações do campo transmitidas e repetidas, mas isso é para o campo elétrico, por definição. Claro que a gente poderia ter definido com todo magnético. Mas o ponto, justamente, é que como a relação do B com o E envolve o índice de refração, e o índice de refração é diferente nos dois meios, então, quer dizer, a fração do campo que passou não é a mesma nos dois meios. Aliás, o mais interessante é analisar energeticamente essas frações transmitidas e incidentes. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Mas só para chamar a atenção que realmente essa definição de R e T a gente faz sempre para o campo elétrico, mas tudo bem, porque a gente faz o campo elétrico e o campo B está amarrado, tá? E, na verdade, faltam determinar dois coeficientes, que é o RTM e o TTM. Vocês podem, se quiser, fazer a conta inteiramente análoga do que a gente fez. Vocês podem fazer exatamente o que a gente fez. Usar as mesmas condições de contorno para o A paralelo, para o V paralelo, ou para o H paralelo, se quiser fazer direto para o material magnético. Mas tem uma forma bonita de fazer, baseada em uma simetria, que é basicamente o seguinte, nota o seguinte, a gente tem aqui as equações de Maxwell em meios contínuos. Quando a gente toma transformada de Fourier temporal, a gente obtém essencialmente essas equações com algumas sutilezas, né? Então a gente está usando aqui que os meios são homogêneos, que aí o D que é Y é, o Y depende de R, eu posso tirar ele para fora. Estou supondo que o Y é diferente de 0. Qual a discussão que a gente fez mais no início do vídeo, para que eu possa mapear o dívidio de D em dívidio de R. Em particular, a gente está olhando para pontos fora da superfície, se não estou interessado aqui, na superfície, né? Como a gente já comentou anteriormente. Então com essas sutilezas, nota que as equações de Maxwell em meios contínuos assumem essa forma daqui. E essa forma tem uma simetria muito bonita, que vocês podem verificar, que é a seguinte, se você fizer essas trocas simultâneas aqui, então o E vai em menos H, o H vai em E, o Y vai em Mi, e o Mi vai em Y. Então você pode verificar que essas equações vão nelas mesmo. Então a simetria do problema, a simetria aí é bonita. E que a gente pode usar, que isso significa que tem o seguinte mapeamento. Quer dizer, se eu considero aqui essa situação lá, em que o campo elétrico incidente está no plano de incidência, o H está aqui perpendicular ao plano de incidência, eu tenho o meio 1 aqui com as constantes dele, o meio 2, que eu não escrevi, mas tem as constantes dele. Essa situação lá, então, eu posso fazer essa operação de simetria, e aí então o E eu levo em menos H. Então o que era o E agora é menos o H, então o H está para cá, né? O H eu levo em E, o E está aqui. O Y1 agora vai ser o Mi1. E o Mi1 agora vai ser o Y1, o mesmo coisa para o meio 2. Essas situações são simétricas. Isso significa o seguinte, se eu sei resolver um, não sei resolver a outra. Ora, a gente sabe resolver a situação B. Foi isso justamente que a gente fez durante boa parte do vídeo. E a gente, nessa situação B, acabou de calcular quem é o H refletido, né? O H é onda refletida, ele é o RTE, H em ETN, tá? De modo que agora eu posso mapear isso para cá. O que eu tenho que fazer? O que é H vira E, tá certo? O que é H vira E, então a gente tem H1, é o E1. E onde tem Mi, você tem que trocar por F, onde tem F, você tem que trocar por Mi. Ou seja, se você pegar o coeficiente RTL que a gente tinha e fizer essa troca do Mi por E1 e do E1 por Mi, o que aparecer ali vai ser o que está multiplicando o EIN para achar o R refletido na situação em que o campo é TM, porque agora é justamente o E TM. Então a gente agora descobre quem é o coeficiente RTM. Ele é obtido a partir do RTE fazendo simplesmente essa troca de Mi por E1 e E1 por Mi. E a mesma coisa para o transmitido, mas lembra que o campo transmitido tem um fator a mais, né? Para ver os magnéticos que fiquem dessa forma, né? E aí, você agora, então, pegando essa expressão, o H vai em E, então, onde é o H transmitido? Agora vai ser o E transmitido. O HIN vai em EIN, tá certo? E aí, tudo que está aqui na frente, você tem que trocar Mi por Epsilon, Epsilon por Mi, né? E, bom, ao fazer essa troca, vai aparecer alguma coisa multiplicando o EIN. Essa alguma coisa é o TTM. Então no TTM, não basta pegar o TTM e trocar Mi por Epsilon, Epsilon por Mi, porque tem esse fator adicional que vem. Porque esse é o mapeamento. O mapeamento é que o H vai em E. Tem que tomar esse cuidado. O H tem esse cara todo nesse caso, tá certo? Então tem essa sutileza, mas seria um jeito muito elegante para a gente não precisar aplicar as condições de novo. E a gente, no fundo, já tinha os dois se a gente pensar por simetria. Olha o poder da simetria e olha a beleza aqui do seguinte, na verdade. Como a gente falou para a frequência do visível, em geral, a gente pode considerar que os meios são não magnéticos, ou seja, o Bi1, a gente pode considerar que é o Bi0 e aqui, nesse Bi2, a gente pode considerar que é o Bi0. Por outro lado, é conveniente fazer a conta para o meio magnético, ainda que a gente depois possa tomar o Mi igual a 0, porque quando a gente tem esse problema agora completo, a gente agora pode fazer essa simetria de, a partir de resolver o problema T, descobrir o TM. Olha, se eu tivesse apenas a minha conta para meios não magnéticos, eu não poderia fazer isso, porque como eu tenho que nessa simetria trocar o Mi por Epsilon, no fundo, quer dizer, eu ia quebrar aqui para eu justamente conseguir a situação que eu quero, a situação A, que é um Epsilon diferente justamente ali do Epsilon zero, eu preciso ter a situação B com o material magnético. Então, é bonito isso, né? Bom, por fim, temos aí então a nossa solução geral para qualquer onda incidente. O campo incidente é uma superposição de uma parcela TM e uma parcela TE. A onda refletida agora, essa parcela TM ganha um RTN. Essa parcela TE ganha um RTN. Como esses caras são diferentes, isso vai ter implicações importantes aí, sobretudo para a polarização da onda refletida. a gente vai explorar no próximo vídeo. Mesma coisa para a parte transmitida. E aqui então os chamados coeficientes de Frenel, a física enorme que a gente vai explorar no próximo vídeo. Por fim, alguns comentários finais. Então, como a gente falou no vídeo anterior, na verdade, por simetria, esse modo incidente pode conectar com três modos de Fourier. Porque basta conservar o K paralelo e a frequência, né? a gente viu que isso daqui dá uma onda refletida quando o incidente de reflexão é igual ao de incidência. E a onda transmitida tem duas possibilidades de simetria. Esse modo de Fourier com o K indo aqui para baixo e esse modo de Fourier aqui com o K indo para cima. Ambos tem o mesmo, tem o K paralelo da onda incidente e tem a mesma frequência se a gente escolher esse teta de transmissão satisfazendo a lei de Snell. Então, ambos, em princípio, são possíveis. E aí, se eu pensar só para o simetrio eu falaria assim, olha, então na verdade eu tenho um sistema aqui com quatro incógnitas, com três incógnitas, né? E aí, com duas equações eu tenho infinitas soluções. E de fato, é exatamente isso que está acontecendo. Porque fisicamente, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, você pode pensar o seguinte, você tem quatro campos com quatro amplitudes e duas equações. Então, você tem dois caras livres e é isso que você tem que é amarrado pela condição assintótica. Então, esse modo com o K vindo do lado infinito e esse modo com o K vindo do lado de menos infinito, eles são as condições assintóticas. Então, se eu boto que esse cara é zero, eu fico com um problema bem posto matematicamente que é esse cara daqui que vai dar origem a uma refletida e uma transmitida. Mas, a rigor, eu posso botar o que eu quiser. Eu posso botar um valor para esse cara ou outro valor para esse cara. Eu vou ter lá esses quatro modos presentes. O importante é que eu tenho que fornecer dois por condições de contorno no infinito, né? E aí, que são esses dois. Tipicamente, esse cara e esse cara daqui que são os caras que estão vendo lá no infinito. E um quadro no qual isso é particularmente importante é quando tem mais de dois milhos presentes. E aí, olha só, quer dizer, a gente vai progressar do mesmo jeito que a gente pensou. Só que agora tem que impor condição de contorno na interface do meio 1 com o meio 2 na interface do meio 2 com o meio 3. E aí, aqui na interface do 1 com o 2, a gente tem os quatro modos. Tá certo? Os quatro modos presentes. O jeito de pensar é que a gente está chegando com essa onda incidente, ela refrata para o meio 2, mas depois ela reflete do 2 para o 3 e volta exatamente nessa direção aqui do Ka. Então, no meio 2, a gente tem modos de propaganda com Kb e com Ka. Tá certo? E aí, a gente escolhe aqui uma condição assintótica, essa condição de contorno no infinito, que só está vindo onda aqui de mais infinito, não está vindo onda de menos infinito. Aí, no meio 3, fica só realmente o modo transmitido. E aí, olha como a gente pode escrever as mesmas equações aqui na anotação matricial, justamente. Você tem aqui no meio 1 o modo de Fourier incidente, nessa condição de contorno lá do infinito. E a gente tem essa parte aqui refletida. Aí, no meio 2, a gente tem, então, dois modos de Fourier. Eu estou chamando esses coeficientes de Na e Mb porque, olha só, por exemplo, aqui o B, né? Ele tanto tem contribuição da parte que transmite do 1 para o 2, mas ele também tem contribuição da parte que reflete do 2 para o 1. Quando ele volta aqui no Ka e bate, tem uma parte que volta aqui no Kb. Esse cara não é bem reflexão nem transmissão. O A, nesse problema, de fato, ele tem a ver aí só com a reflexão do 2 para o 3, né? Que é o modo de 10K. Mas são infinitas reflexões se você quiser pensar desse jeito, né? E a parte transmitida tem aqui, então, que é no meio 3, só tem esse carinho daqui. Então, nota que a gente tem agora quatro equações que são as duas condições de contorno em 1, 2 e em 2. E imagina que você jogou uma onda TE. Então, aqui, na verdade, tem uma incógnita só nesse R, nessa matriz R que a gente sabe que a refletida vai estar TE também. Então, só tem essa contribuição. Aí, tem uma incógnita, 2, 3, 4. Olha como ficou tudo casado bonitinho. E aí, na verdade, o que a gente tem aqui, eu falei de você pensar que está chegando o modo e transmitindo e refletindo sucessivamente, mas, na verdade, isso aqui já é a solução do problema estacionário. E, muitas vezes, não é nem sequer conveniente você pensar desse modo iterativo. Às vezes, até complica. Nota que a gente está olhando o modo de Fourier só. Então, o modo de Fourier, em princípio, ele existe de menos a mais infinito no tempo. Então, ele não incide. Ele está lá o tempo todo. A gente vai ver que isso é importante para interpretar fisicamente alguns casos que a gente vai ver no próximo vídeo. E aqui, esses coeficientes, então, são determinados aplicando essas condições de contorno daqui. E aí, as fases são absolutamente fundamentais. Aplica condição de contorno em Z igual a L, por exemplo. Cara, vai ter agora esse cara daqui e esse cara aqui que são diferentes. Não tem como eu cortar esse fator, né? Então, as fases são fundamentais. A gente sabe que tem toda a física aqui das interferências construtivas e destrutivas, né? Então, lá, quando a gente tinha uma interface só, a gente pôs em Z igual a zero e cortou esses fatores diferenciais tudo. Só cortou a amplitude no espaço de Fourier. Agora, não, né? Quer dizer, mesmo que eu bote uma interface em Z igual a zero, tem uma outra. E essa é justamente a gente sabe, né? Quer dizer, a informação da fase está nesse fator aqui. E é absolutamente fundamental. Por fim, então, quer dizer, diversos problemas que você pode abordar com o que a gente fez aqui hoje, né? Os cristais fotônicos, a reflexão total frustrada, que a gente vai voltar no próximo vídeo, né? Aqui também tem duas interfaces, né? Você jogou, tem um vidro, ar e vidro de novo, né? E a gente vai voltar nisso no próximo vídeo. E só um último comentário. Na verdade, a gente, quando tem muitas interfaces, às vezes é mais conveniente que você resolver, da maneira como está no slide 3, você pode usar uma matriz de transferência. Ela formaliza essa ideia de ir iterando, ou seja, primeiro transmite, aí vai refletindo, você vai compondo as matrizes. É um modo muito poderoso, sobretudo computacionalmente, tá? Então fica aí como comentário final, comentário extra, matriz de transferência a gente não vai abordar no curso, mas eu posso passar material para quem quiser. Então a gente encerra esse vídeo. E nos próximos vídeos, no próximo vídeo, a gente vai interpretar a física dos coeficientes, não tem muita física nesses coeficientes, tá? Obrigado por qualquer dúvida, levem para o nosso encontro.